Bom, isso aqui não é filme de Hitchcock. Olha, presta atenção. Semana passada, foi a Débora que gravou aqui a semana passada, né? Gente, arrebentou de vender porque, olha, a tesoura foi pra... Cortou os preços. A tesoura tá mais afiada ainda. Essa semana passou a moladora aqui, aquele amolinho, amolinho, né? Da nossa infância, ele afiou a tesoura e agora vai cortar mais ainda. Corre pra cá que a gente já vai começar cortando um preço pra você, gente. Olha, vamos mostrar esse carro aqui. Esse aqui é o Uno Yang, é isso? Esse que ano que ele é? Nove, sete e nove, oito. Tá, o nove, sete e nove, oito. Ou melhor, é o nove, sete e nove, oito. Isso mesmo, gente. Tava onze e quinhentos, é isso? Vamos cortar. Vem cá, Marcelo. Ele tá cortando. Quanto é que vai ficar? É isso aí. Essa primeira oferta nossa vai pra dez, quatrocentos e noventa. Dez, quatrocentos e noventa. Cortou, gente. Dez, quatrocentos e noventa. Quer mais, tem? Corre pra cá. Vamos mostrar a costa aqui, gente. Vamos passear um pouquinho e mostrar o costa. Esse é o costa wind, né? Não deixa o Agnaldo chegar, tadinho. A gente corre, corre, corre. Aqui, ó. Esse tá saindo oito e seiscentos. Quanto é que você vai fazer agora? Um nove, cinco e nove, cinco, hein? Quanto é que é, Marcelo? Sete e novecentos e noventa. Vou cortando. Sete e novecentos e noventa. Olha, cortou os preços. De oito e seiscentos por sete e novecentos e noventa. Agora vem comigo que tem mais. Olha, você que quer trazer o seu carro usado como parte de pagamento, pode. Com dez por cento de entrada, você leva o seu carro usado aqui. E se você quiser troco aí na troca, tem também. Vamos correr aqui e mostrar esse outro Uno aqui, tá? Esse é o Uno Eletronic 9394. O Uno será o Agnaldo chegar, gente? Porque tem muitos carros. Quer dizer, tem quarenta e oito unidades, hein? Então você tem que correr. Aqui, ó. De seis e setecentos por quanto, Marcelo? Cinco e novecentos e noventa. Cinco e novecentos e noventa. Meu Deus do céu. Isso daqui é loucura mesmo. Por cinco e novecentos e noventa. Agora, chega pertinho que tem um Vectra aqui, gente. Vamos passear aqui e mostrar um Vectra. Super carro esse Vectra, hein? Você que tá precisando, você que tá querendo um Vectra, chegou a hora. Tava dezessete mil. Ele vai contar. Quanto será? Vamos fazer um suspense? Vou contar. Quanto será? Vem, Marcelo. Fala pra gente. Essa oferta é muito especial. Esse carro é quinze e novecentos e noventa. É um carro completo. É um CD94 com ar condicionado, direção hidráulica, ABS, freio da BS. Gente, olha, de dezessete mil por quinze e novecentos e noventa. Somente quarenta e oito unidades. Esse final de semana você tem que correr pra cá, porque vale a pena, gente. Bom, o que mais que a gente tem aqui pra falar? Tem horário de segunda a sexta, das oito às vinte horas. Sábados e domingos, das oito às dezoito horas. O endereço é facinho, pode vir. E outra coisa, se você não quiser comprar e você tem um carro nacional ou importado, ano noventa e dois acima, a partir de noventa e dois, você compra? Compro, só compra o carro. Só compra? Só compra. Será que você só vende? Eu não quero comprar mais nenhum, você compra? Vem aqui que eu vou comprar. Legal, a gasolina. Tem que ser a gasolina. Então, nacional ou importado, de noventa e dois acima, vem pra cá que ele vai comprar. De segunda a sexta, das oito às vinte, sábado e domingo, das oito às dezoito horas, da Avenida Tancredo Neves, 1401, no Ipiranga, Telefone. 69, 69, 3 mil. Repete o telefone, Marcelo. 69, 69, 3 mil. Você vai perder a tesoura? Não, corre.